Bem-vindos ao programa Voz Mulher, que bom que vocês estão aqui. A paz do Senhor Jesus, nosso culto vai começar já, já. E que culto! Convida alguém para assistir com a gente. Liga agora para uma amiga, para um amigo, para alguém que você sabe que está precisando de uma palavra amiga de força, de ouvir um louvor inspirador e ungido na voz da Leia Mendonça. É, o programa está top hoje. Bem-vinda, Leia. Muito bom tê-la aqui. Obrigada por vir a Boas Novas e ao programa Voz Mulher. Obrigada, pastora Rebeca. Para mim é sempre um prazer estar aqui. É um programa que edifica e nos alegra em participar. Tá certo. Bem, na verdade é um culto, né? Mas a gente tem esse momento aqui, coisa de mulher no início, para botar o papo em dia, deixar as pessoas saberem como é que você está, quais são os planos. Eu sei que muitos te conhecem, Leia, mas sempre, né, a gente recapitula. Na verdade a gente sabe que você canta desde sempre, desde pequena. Fez parte do Altos Louvores. Tinha uma vida profissional, você era funcionária da época, a Áurea da Varga, né? Em terra, na área administrativa, ou seja, você tinha uma... Diretoria do Serviço. Um emprego rentável, digamos, bom. E no entanto, Deus te chamou. Te chamou. Como é que foi ir para o Ministério, né? Do louvor. Que é uma coisa que a gente está aqui, não nesse momento, não tem que largar tudo, como você. A gente pode até ter um Ministério e também ter uma profissão. Mas o Voz Mulher está aqui para encorajar a mulher a desenvolver o dom e usar ele para a obra. E eu sempre digo que a única forma de... Mas eu não sei. A única forma de aprender é fazendo. Como foi essa transição para fazer uma coisa diferente na sua vida? Olha, tem pessoas que se lançam no Ministério e Deus então vai adequando essas pessoas ao ambiente, ao Ministério, dentro da igreja, fora da igreja. Mas no meu caso, pastora, foi totalmente diferente. Eu tinha uma paixão pela Varig. Eu amava. Foi o meu único emprego, né? Primeiro e único emprego. Eu amava. E você se deu bem. Me dei, me dei. A vida financeira era boa. O salário era muito bom. E isso lá na década de 80, né? Final de... O início de 80, que eu entrei para a Varig em 79 e fiquei lá até 95. E até que um dia, um milagre aconteceu. Uma... Eu estava no restaurante, almoçando, e uma senhora que era do serviço gerais, né? Aquela que lava prato, que seca prato. Ela foi até mim e disse, Deus vai te tirar da Varig. Quando ela disse isso, olha, eu já pedi perdão a Deus muitas vezes, mas eu fiquei com muita raiva daquela profetisa. Porque eu disse assim, Deus nunca vai fazer isso, porque aqui eu... Ele me colocou aqui, né? Ele me colocou aqui. Ele me dá um excelente salário. E como é que ele vai me tirar daqui? Aí, Deus é tão lindo, pastora. Eu vou até mandar um beijinho para esse Deus maravilhoso. Porque, daquele dia, passados cinco anos, Deus foi tirando do meu coração todo o apego pela Varig. No final de cinco anos, eu já estava empurrando a Varig com a barriga. Eu já não ia mais alegre, eu já não tinha mais alegria. E você sair da Varig é muito difícil, porque só saía por justa causa ou então se você pedisse. Eu não queria pedir para não perder os meus direitos. Mas aí, quando deu cinco anos, a Varig começou a não estar bem. E ela, então, terceirizou o serviço de bordo, que era a diretoria onde eu trabalhava. E aí, foi quando eu pedi, teve a oportunidade, eu pedi para colocar o meu nome. Em vez de eu ir para a Gate Gourmet, que seria a terceirizada, eu pedi para que me mandasse embora. Aí, fui procurar o Laudeli, que trabalha lá na MK, e a MK, na época, nem era gravadora, era um selo que estava começando. E, na verdade, eu não queria ir para a MK, eu queria ir para a Nancel, porque a Nancel, que era poderosa, né? Mas a Nancel não me quis, não me chamou. E quem me chamou foi a MK. Você vê como é que Deus vai direcionando. Deus fez planos para a MK, Deus fez planos para a Léa. Isso, né? E aí, eu estou na MK, já há 20 anos, e Deus tem abençoado muito a minha vida. Tive problemas, tive dificuldades na caminhada. Minha caminhada não foi uma ascensão rápida, ela foi crescente. E é isso que me trouxe fortalecimento. Mas a vida do justo é como a luz da aurora, que vai tornando o dia devagarzinho, até ser dia perfeito. É, eu acho que isso, eu acho, não tenho certeza, isso fez com que o meu ministério tivesse uma consistência maior. Porque não foi o pico, foi crescente, né? Como a luz da aurora. Que, na verdade, Finda, com dizendo, a gente sabe que, queira ou não, no meu gospel, embora que seja ministério, Finda tendo esse aspecto, às vezes, um pouco, eu não gosto de usar essa palavra, mas que Finda fazendo, ajudando todo mundo a entender rapidamente o que eu quero dizer, que é aquela coisa meio de estrelato, mas a gente sabe que na vida real, isso não é como as coisas funcionam. Não é. Mas a aparência é essa. Eu sei, então, as pessoas, mas o que que cria? Cria, então, esse vínculo de identificação com as pessoas que te conhecem, conhecem o teu ministério, como sendo aquela pessoa que fala, bem, o que ela fala, o que ela prega, é também como eu vivo. Então, é lindo. Deus me deu um ministério lindo. Essa autoridade que vem com essa fidelidade, mesmo as coisas não sendo, de mais você continuar, você perseverar, você ficar ali. Até porque, pastora, eu nunca, eu nunca tratei esse meu ministério como o glamour, né, o estrelato. Mas Deus tem te abençoado, ele tem te exaltado. Deus tem. Eu sei que você tem filhos. Sim. Fala rapidinho um pouquinho sobre a sua família. Tenho um casal de filhos, né, a Raquel, inclusive, ela tá aqui comigo. A Raquel, de 25 anos, faz agora em outubro um ano de casada. E o Matheus, de 18 anos, o rapaz que resolveu agora servir, quer ir pro exército. Tá me deixando nervosa. É sempre assim, né? Sempre. Eu não queria, mas ele quer. E se ele for realmente servir, que esteja nas mãos do Senhor, que seja a bênção lá dentro. Meu marido é pastor, pastor Sérgio Andrade. E é uma família abençoada, né? Tem dificuldades, mas a gente tá ali aos pés do Senhor, então o Senhor vai nos levando. Eu vou fazer uma pergunta que provavelmente os telespectadores em casa todos gostariam de te perguntar. O Hino Covardia tem uma história? Tem. Tem. E é uma história tão linda, que a história foi com a minha filha mesmo, né? Imagina, pastores, e a filha resolve sair da igreja pra namorar um rapaz que não é crente, quer se desviar. E a minha vida, eu fui pro buraco, né? A gente, nesse momento, parece que a gente não confia no Senhor, não confia no taco da gente também. Porque você ensinou a palavra, perde o chão. Enfim, ela passou uns dois anos afastada, tentando namora, não namora, se apaixonou, encontrou o caminho. E hoje, pra glória de Deus, ela é casada e o marido dela, ele até está fazendo seminário junto com ela. Quer dizer, Deus sabe trabalhar, né? A gente não sabe... Ai daquele que se mete com o juízo, em outras palavras. Ai daquele! E o mais engraçado, interessante, é que o Senhor falou no meu coração assim, Satanás quis tirar a Raquel da minha casa, mas eu vou tirar a família do Leandro todinho das trevas e vou trazer pra minha casa. E a família do Leandro está toda se voltando pra Cristo. Que coisa linda! Deus é lindo, né? Deus é lindo! Outro beijo! Tu vai cantar o hino, né? Claro! E outros mais, muita coisa nova. Gente, a gente tem que prosseguir, porque o culto já vai começar. Eu quero agradecer nesse momento aos semeadores da Boas Novas, você que sustenta mensalmente, que ajuda, que oferta. Deus abençoe a sua vida. A Boas Novas continua caminhando, dependendo dos seus semeadores. Então, se você ainda não é um semeador e é abençoado pelo programa Boas Mulher, é abençoado pela Boas Novas, considere, olhe a respeito disso e considere sustentar esse projeto missionário, que 24 horas leva a palavra onde muitas vezes nós nem podemos ir, nem que nos dispuséssemos a ir, não poderíamos ir. E no entanto, a Boas Novas está ali, levando, entrando nos lares, nos condomínios, naqueles lugares onde ninguém pode alcançar. Então, contamos com a sua cooperação, ande conosco, caminhe conosco, seja um semeador da Boas Novas. Se você já deixou de ser, está na hora de voltar. Ah, Rebeca, é tempo de crise. Meu irmão, essa é a hora de semear. O segredo de não ter dificuldade no momento de crise, o segredo de ter bonança, de ter abastança no momento de crise, é semear. A gente só vai colher quando a gente semeia. Então, a Boas Novas é terra fértil, você tem visto isso e nós convidamos você a se juntar a nós, está certo? Pode ligar também que alguém vai levar o CD da Leia Mendonça. Todo mundo que liga participando com pedido de oração, enfim, e sempre muitas pessoas, alguém leva o CD. Então, participe do programa, mande seu pedido de oração por todas as formas que você queira, que a gente está ligadinho, lá no Face, no Instagram, pelo Twitter, e-mail, enfim. E agora nós vamos dar um giro para ver o que mulheres estão fazendo pelo mundo afora. Dessa vez, nós vamos até a Rússia. E o documentário, na verdade, é parte de um documentário que vocês vão ver aqui na Boas Novas. Nós vamos pegar só uma palhinha em forma de matéria. Foi um trabalho feito por uma das jornalistas da Boas Novas, a Cláudia Luz, que esteve lá na Rússia trabalhando por um período. É lindo o trabalho. Vamos ver o que as mulheres estão fazendo, então, na Rússia. Os obstáculos enfrentados por crianças abandonadas em meio à prostituição, ao álcool e ao tráfico de drogas. A triste realidade de jovens russos que são tratados com negligência. E às vezes eu era forçada a andar pelas ruas e procurar por comida. De alguma forma eu pensava, talvez alguém vai cuidar de mim. É o tema do documentário Crianças da Nova Rússia, sob a direção de Cláudia Luz. Ela retrata o drama dessas crianças que vivem nas ruas de Moscou, na Rússia. Inúmeras delas são obrigadas a trabalhar para a máfia. Essas crianças eram usadas para o tráfico de drogas, prostituição. Então, muitas vezes nós estávamos no nosso abrigo. A polícia vinha e levava todas as crianças para a delegacia. O programa aborda o trabalho do Ministério Esperança da Criança, uma parte da Jocum Internacional. Cuida de cerca de 400 crianças no país, levando o amor e a palavra de Deus. E comecei a perguntar, Deus, se o Senhor existe, faça alguém vir me visitar. Descobri que Deus fez isso acontecer na minha vida. Depoimentos emocionantes de missionárias e de vítimas desse problema social. E como o trabalho de evangelização da Jocum ajudou na recuperação desses jovens. Eu acho que absolutamente tudo começa com o desejo que Deus põe no coração da pessoa. Um sentimento especial. E Deus me deu esse sentimento especial por essas crianças. Eu creio que Deus já tinha um plano para essas crianças. Lindo, não é verdade? E motivo de oração para nós, porque nós sabemos... No documentário, ao vê-lo aqui na Boas Novas, vocês vão poder entender que, apesar desse trabalho lindo que procura resgatar essas crianças, eles têm enorme dificuldade por serem uma entidade cristã. E eles ficam querendo, então, fechar as portas e tomar as crianças que estariam ali presas. Então, além de sermos encorajadas, de vermos mulheres, sabemos que tem sim servas de Deus, que a igreja existe sim na Rússia e tem pessoas que temem e amam ele, estão fazendo trabalho missionário, pessoas que vêm de fora e pessoas de lá. A igreja está viva lá, mas é duro, é muito difícil. Então, oremos para que o Senhor mande semeadores para a sua seara e para que Ele fortaleça aqueles que já estão lá fazendo a obra e, em especial, orando por cada uma dessas crianças. O que você precisa? Vamos falar com Deus? Hoje a gente vai fazer diferente. A Leia vai orar para abrir o programa, apresentando ao Senhor esse culto de adoração e também cada pessoa, Leia, que está ligadinha com a gente. Pode orar. Senhor, nós glorificamos o Teu nome por este culto, por tudo que vai acontecer, por tudo que já começou a acontecer, as vidas que serão alcançadas, as vidas que estão ligadas neste culto, neste programa. A pastora Rebeca, que vai trazer a Tua palavra, eu estarei levando louvores ao Teu coração. Mova Tuas mãos em favor das famílias, em favor das igrejas, em favor, ó Deus, dos missionários espalhados por este mundo afora. A vida não é fácil, mas com o Senhor à frente, tudo é possível. Glorificamos o Teu nome pelas curas que se realizarão, pelos milagres, pela salvação de almas, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém. 111 da África Cristã, que mudança. Amo, amo, que mudança em mim. Nós nunca cantamos, que eu lembro, esse hino nunca foi cantado aqui no programa. Eu lembro que quando eu era criança, eu cantava muito na minha igreja. Aí quando disseram, qual é a música que vai cantar? É uma coisa assim, sou do pé hoje, aleluia. Vamos lá, então. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo Ele ao meu coração. Deu-me paz divinal, deu-me gozo e luz, entrando no meu coração. Entrando no meu coração. Entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, Vindo Ele ao meu coração. Eu andava perdido, Jesus me salvou. Entrando no meu coração. Meus pecados sem conta, Seu sangue lavou. Vindo Ele ao meu coração. Vindo Ele ao meu coração. Entrando no meu coração. Entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, Vindo Ele ao meu coração. E agora no céu, a certeza me dê. Entrando no meu coração. Seu espírito e selo empenhou, concedeu. Vindo Ele ao meu coração. Entrando no meu coração. Entrando no meu coração. Entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, Vindo Ele ao meu coração. Ai, que gostoso. Maravilha. Eu também. Deus muda as coisas, Ele muda a gente. E sabe a coisa, a gente pensa que a coisa mais difícil de mudar são as circunstâncias, né? A gente olha para as circunstâncias e fala, Deus, não tem jeito. A coisa mais difícil de mudar é o nosso coração. Meus pais eram separados 34 anos debaixo do mesmo teto. E eu cantava essa canção na igreja. 34 anos depois, eu tinha 14 anos. Quando eu tinha 40 anos, meus pais casaram de novo. Casaram de novo, ficaram 7 anos em lua de mel. Aí o Senhor levou meu pai, mas deixou minha mãe feliz, alegre, ele de bem com a família, de bem com a glória a Deus. Porque Deus é poderoso. Ele muda corações. Vem para cá, minha linda, tem pedido de orações e já já você vai ministrar também para a gente em louvor, Leia. Como eu estava dizendo, né? Vai compartilhando esse outro pedido de oração, porque todo mundo gosta de ganhar o CD do programa, ainda mais quando a Leia realmente é uma pessoa muito querida e muito amada de todos nós. Peço orações por minha saúde, que anda muito debilitada. Quem pede oração é a Maria Cristina Martins. Ela é de Bangu, aqui no Rio de Janeiro. Um segundo pedido diz assim, desde já agradeço. Meu nome é Elieber, sou do Acre. Peço oração para que Deus abra uma porta de emprego, pois estou desempregado. O Vic, preciso de oração na minha área sentimental e financeira e também na área familiar. Muito obrigado. Deus abençoe. Eu acho legal, gente, tem muitos homens que sempre participam do programa Voz Mulher. Mulheres gostam de orar, na verdade, e o povo sempre participa colocando seu pedido de oração. A Henriette Silva, a paz esteja convosco. Meu nome é Selma Araújo, moro em Manaus. Peço oração pelo meu casamento, pois sou casada no civil, mas quero muito me casar na igreja, para que o meu casamento seja ainda mais abençoado por Deus, pois este ainda não é o desejo do meu esposo, do meu marido. Vamos orar com você, Selma, para que o Senhor conceda o desejo do seu coração. A paz de Cristo, sou a Edna e peço oração pelo meu sobrinho que está na UTI, pois ele bebeu água de parto ao nascer. Vamos orar não apenas pelo sobrinho da Edna. Eu esqueço agora o nome do bebê, mas nós temos uma irmã que trabalha na administração da nossa igreja, na tesouraria, que o bebê dela teve o mesmo problema e está internado. Aliás, eu não sei nem se ainda está, mas realmente ele esteve muito mal. E nós cremos que o nosso Deus é um Deus que faz milagre, um Deus que opera. Já já vou ministrar a palavra e vou estar orando por estes pedidos. Então vamos abrir o nosso coração agora, para ver o que Deus tem para falar com a gente, através do louvor, através do ministério da vida da lei. Quem disse que me amava não amou, quem disse que juntava espalhou, falsamente armou contra mim. Traição, palavra triste, machucou o meu coração, eu não imaginava que doia tanto. Mas eu perdoei, quem me traiu eu perdoei, porque aquele que é de Deus não guarda mágoa nem se vinga. Sim, eu perdoei, sim, eu perdoei, quem me traiu eu perdoei, pois a minha justiça, quem vai já é Deus. Eu amei e fui ferido, abracei e fui traindo, tramaram contra mim, golpe baixo, guerra fria. Eu venci e estou de pé, com meu Deus sobrevivi, mais forte que a traição, foi a minha fé. O que veio para enfraquecer, me fortaleceu, ao invés de me amaldiçoar, me abençoou. O que veio para me apagar, me atendeu, e ao invés de me derrubar, me levantou. Foi de joelhos que eu venci. Eu amei e fui ferido, abracei e fui traindo, tramaram contra mim, golpe baixo, guerra fria. Eu venci e estou de pé, com meu Deus sobrevivi, mais forte que a traição, foi a minha fé. O que veio para enfraquecer, me fortaleceu, ao invés de me amaldiçoar, me abençoou. O que veio para enfraquecer, me abençoar, me abençoou. O que veio para me apagar, me atendeu, e ao invés de me derrubar, me levantou. Foi de joelhos que eu venci. Golpe baixo, guerra fria, não vou sujar minhas mãos, não vou fazer me encantar. Golpe baixo, guerra fria, a luta do cristão não é contra carne nem o sangue. O que veio para enfraquecer, me fortaleceu, ao invés de me amaldiçoar, me abençoou. O que veio para me apagar, me atendeu, e ao invés de me derrubar, me levantou. Me fortaleceu Ao invés de me amaldiçoar Me abençoou O que veio para me apagar Me acendeu E ao invés de me derrubar Me levantou Foi de joelhos que eu venci Glória a Deus Gente, o contato da tela está na tela, vocês viram, né? Se você não pegou, você pode pegar no site depois Mas já ela vai cantar de novo Você aproveita e pega o papel lá e deixa eu anotar Porque é tão abençoador ter mulheres ungidas Participando em eventos, congressos de mulheres Que eu sei que você participa muito Enfim, congressos de modo geral Eventos de igreja, Leia Que Deus continue te usar Que canção linda Que canção linda Eu sei que tem gente em casa dizendo agora É, mas isso não é para mim não Esse negócio de guerra fria De me trair Está aqui que eu vou perdoar Eu vou perdoar nada Vamos ver só Vão se ver comigo Eu vou mais Só é capaz De perdoar E fazer isso que a Leia Cantou aqui A pessoa que tem relacionamento com Deus Porque Deus perdoou É Ele perdoou você Ele mandou Jesus Ele diz assim Porque Deus A palavra nos diz assim João O evangelista João No capítulo 3,16 Porque Deus amou o mundo De uma maneira tão grande De tal maneira Que ele deu o seu filho Para que todo aquele Que nele crê Não pereça Mas tenha a vida eterna Através do sacrifício Da cruz O sacrifício Deus entregou o seu filho Para te perdoar Toda a traição Toda a maldade Todas as vezes Toda a tua ingratidão Todas as vezes Que você rejeitou ele Que você deu as costas para ele Que você não reconheceu Aquilo que ele fez Por você E ele então Convida você A perdoar também Fala, olha Ah, mas aquela Deixa que eu tomo providência Se alguma coisa Tiver que ser feita Eu vou fazer da forma Correta e justa Mas para o teu bem Deus diz para você Perdoa E Só que isso só é possível Quando nós temos Relacionamento com Deus E é sobre esse relacionamento Que eu quero hoje Meditar um pouquinho com você Nós vamos Ler uma passagem Muito bonita Da Bíblia Que se encontra No Evangelho de Marcos Ela é apenas relatada Há milagres Que as vezes O mesmo milagre Ele é compartilhado Ele é contado Um evangelista conta O outro conta também Mas esse apenas Marcos Relata E ele fala de um homem Que era surdo Engraçado que a gente Costuma dizer surdo e mudo Mas aqui na Bíblia Diz que ele era surdo e gago Existem efetivamente Pessoas que são mudas Que não tem capacidade de falar Mas a maioria dos surdos tem Eles não falam Porque não ouvem Para aprender a falar E as vezes hoje Com fonoterapia Até muitos falam Esse efetivamente Era um desses A Bíblia diz que ele era surdo E ele era gago A história Ela é contada O milagre O acontecimento É um acontecimento histórico Aconteceu É narrado em Marcos O capítulo 7 E ele aconteceu No momento Em que Jesus Saia de Sidon De Tiro Da área de Sidon E voltava para a Galiléia Para a região de Decápolis A seguir Jesus saiu Dos arredores de Tiro E atravessou Sidon Até o mar da Galiléia A região de Decápolis Ali Algumas pessoas Lhe trouxeram Um homem Que era surdo E mal podia falar Ele só tinha Falava Emitia ruídos E suplicaram Que ele impusesse As mãos Sobre este homem Depois de levá-lo A parte Presta atenção Nas palavras Eu estou lendo Uma história A gente vai pegando Assim o todo E ela não é longa Mas olha só Pessoas vieram Ele vinha caminhando Pessoas vieram Trouxeram um homem E suplicaram E nós sabemos Que onde Jesus ia Sempre havia Uma multidão De pessoas O texto diz assim Depois de levá-lo E com um profundo E com um profundo suspiro E com um profundo suspiro Disse Efatá Que significa Abte Com isso Os ouvidos do homem Se abriram Sua língua ficou livre E ele começou a falar Corretamente Jesus Jesus ordenou-lhe Que não contasse A ninguém Contudo Quanto mais Ele os proibia Mais Eles Falavam O povo Ficava simplesmente Maravilhado E dizia Ele faz Tudo Muito bem Faz até O surdo Ouvir E o gago Ou o mudo Falar Esse texto Ele contém Algumas palavras Que Mostram Demonstram Ilustram Com perfeição Como Deus Quer E pode Se relacionar Conosco Deus quer ter Relacionamento pessoal Com Muitas pessoas Não entendem isso Para elas Deus é alguém A ser temido E nós precisamos Ter temor De Deus No sentido Da honra No sentido Do respeito Mas nós não precisamos Ter medo De Deus Nós não devemos Ter medo De Deus Porque Deus Ele nos criou Para que pudéssemos Ter relacionamento E a gente vê Que quando ele Enviou Jesus Ele revelou Através de Jesus Como ele queria Se relacionar Conosco Então o comportamento De Jesus Mostra pra gente Como Deus Quer interagir Conosco Porque Jesus Era Deus Era o filho De Deus Era o Deus Encarnado O nome dele O profeta Disse Seria Emmanuel Que quer dizer Deus Conosco Esse é o tema Dessa mensagem Emmanuel Deus Deus Conosco Então Naquele tempo E hoje E Jesus Vem então Nos mostrando Nos remetendo Nos ilustrando Esse relacionamento Por que não Por que não dizer Por que não dizer Até intimidade Ser íntimo Ser próximo A ponto dele Dizer pra você Perdoa Perdoa Esse mal feito Perdoa Essa traição E você tem Uma confiança Tal nele Que você diz Deus Eu não perdoaria Não Mas porque Tu estás me pedindo Tu estás dizendo Que tu vais ter a providência Eu vou deixar na tua mão E eu vou perdoar Até porque eu sei Que isso vai ser o melhor Porque quando a gente Não perdoa A gente carrega Aquela amargura Conosco E a amargura É um ácido É um câncer Que vai nos correndo Por Deus Por dentro E Deus Não quer que a gente Fique doente Mas voltando pro texto A gente vê Seis passos Que eu quero que você Tome pra si hoje Não apenas veja Como algo que aconteceu Na Bíblia Mas que você traga Pra aquilo que você Está vivendo hoje Eu não sei o que Que você está vivendo Eu Você olha pra mim E você não sabe O que que eu estou vivendo Ah, tá tudo bem Graças a Deus A maioria das coisas Estão bem Mas todos nós Passamos por desafios Essa semana passada Nós passamos como família Por um desafio Muito difícil Tivemos assim Um incidente Que nos abalou A todos Daqueles que Correm todo mundo Pro joelho E quem sabe Você está passando Nesse momento Por um Quantos pedidos De oração Aqui pela família Por desemprego Por problemas Insolúveis Olha só Quando eles vieram Primeiramente Correndo pra Jesus Eles vieram suplicando Como se assim Tivesse que né Deus Tem misericórdia Senhor Ajuda essa pessoa Toda pessoa Que se aproximar de Deus Pedindo misericórdia Suplicando Deus vai ouvir Clama a mim E responder-te E mostrar-te Coisas grandes Que não conheces Todo aquele Que invocar o meu nome Será salvo Assim diz o Senhor Todo lugar na Bíblia Que a gente vê Alguém clamando Alguém pedindo Deus vem E quando este homem Veio Sempre havia aquelas multidões Jesus fez algo interessante Ele pegou aquele homem E a Bíblia diz Que ele tomou E separou ele Da multidão Levou ele A parte E falou assim Eu quero Ministrar na sua vida Isso fala pra mim De uma relação De uma ministração Um a um Saiu da bambúrdia Saiu do movimento E muitas vezes Nós até temos medo disso A gente vai pra igreja A gente ainda tem coragem De ir pra um evento Gospel Alguma coisa No meio da multidão Da bambúrdia E a gente sente Deus lá Mas Deus quer mais do que isso Chega de só ir pra igreja No meio de todo mundo Deus quer um pra um Ele quer ter um relacionamento Íntimo Com você Da mesma forma Que ele fez com esse homem Ele pegou o homem E falou assim Pera lá Vem cá A parte Que eu quero que você entenda Que eu quero Eu vim Para ter Relacionamento Pessoal Com as pessoas E naquele momento Ele fez algo inusitado Para Aquele tempo Digamos Hoje de repente Não é tão incomum A gente chegar com alguém Na nossa sociedade Por exemplo A primeira coisa Na verdade Que a gente faz Quando a gente é apresentado Alguém É pegar na mão da pessoa Pelo menos isso A gente Dá um aperto de mãos E na nossa cultura brasileira Então Não é nada incomum Você ainda dá um beijinho Chegar de lado Ainda mais se mulher Mas às vezes É uma pessoa que eu nem conheço Se a pessoa está Uma iniciativa Não é fora de ordem Aquela pessoa Até às vezes Te dá um abraço Mas no tempo de Jesus Não é assim não A questão de tocar Ou de ser tocado Era uma coisa complicada Havia muitas leis Regras Levíticas E algumas delas Procediam Tinham sentido Ainda mais naquele tempo Devido Hoje nós temos Toda uma medicina Nós somos vacinados Nós podemos tomar antibióticos Mas nada disso existia Naquele tempo Então até para proteger Porque a gente acha A lei levítica ruim Ela não é ruim não Ela tinha o sentido De proteger as pessoas Então pessoas com doenças Incuráveis Pessoas que tinham feridas Pessoas que tinham Problemas dermatológicos As pessoas que tinham lepra Hanseníase Elas não podiam tocar E elas não podiam ser tocadas Mulheres que tivessem Um fluxo de sangue Até no seu período Menstrual normal O homem que tivesse Tido uma poluição noturna Não sei por questões várias Alguém que tivesse Tocado um corpo Um animal morto Sabe se lá Se ali tinha alguma Infecção Alguma coisa Enquanto ele não se lavasse Se purificasse Ele não devia tocar ninguém E nem tão pouco Ninguém tocar nele Se alguém tivesse tocado Uma pessoa morta Por exemplo A gente sabe que se uma pessoa Morre de tétano Ou certas doenças Aquelas doenças Estão no corpo Daquela pessoa Você não pode simplesmente Chegar e tocar Você vai ser contaminado Então o propósito A lei levítica Era proteger as pessoas Mas fazia com que Naquele tempo então Essa coisa de chegar tocando Era uma coisa complicada Então você não Chegava tocando Nas pessoas E nem deixava se tocar Mas Jesus O texto diz Que ele levou Um homem a parte E ele pegou As mãos Os dedos E colocou Nos ouvidos Ele foi com a mão Na ferida Hoje Jesus está te chamando Vem cá minha filha Para de ter medo de mim Você só me busca No meio da multidão De vez em quando Você vai na minha casa De vez em quando Você vai aí Num show gospel Alguma coisa Faz uma oraçãozinha Ou vai numa missa Aquela coisa muito coletiva Muitas pessoas Mas eu gostaria que você Me procurasse Pessoalmente Porque eu quero ter Um relacionamento com você Eu quero que você me busque Eu quero te trazer A parte da multidão E quando você fizer isso Minha filha Quando você fizer isso Meu filho Eu vou direto com a minha mão Na sua ferida Gente Só sabe a dor de uma ferida Quem tem uma ferida A ferida da traição A ferida emocional A ferida da depressão A ferida De uma doença A ferida do preconceito Por causa de uma doença A ferida por causa do preconceito Por outros motivos Quem sabe você Já foi um presidiário Ou você já foi um traficante Ou você teve Você teve uma opção sexual Enfim Tem muitas coisas Que fazem com que A classe social Alguma coisa Já foi bandido Sei lá O que que Tantas coisas Que fazem com que Pessoas sejam vítimas De preconceito A dor disso Mas quando a gente Vai a parte Com Jesus Quando a gente Busca intimidade Busca relacionamento Com ele Não tem Não tem barreira Onde outros não vão Onde outros não vêm Onde outros não podem Primeira coisa que Jesus Ele identifica Ele sabe Ele vai e coloca a mão Na ferida A Bíblia diz que ele tocou O homem nos ouvidos Como se fosse pouco A próxima coisa que ele fez É até assim estranha Mas ela é estupenda Ao mesmo tempo A Bíblia diz Que ele pegou a saliva Da boca dele E ele tocou Na boca daquele homem Gente A boca É só pros íntimos O teu beijo Aquele beijo gostoso Estalado Molhado É te dar em filho Dá em neto Às vezes Aí eu beijo meus netos E eles fazem assim A criança não tem aquela coisa Daquele beijo gostoso Ou o beijo na boca Que você dá Na pessoa que você ama Intimidade Jesus estava dizendo Eu posso chegar E essa intimidade Fala também Daquilo que é íntimo nosso Daquilo que ninguém conhece Aquilo que está enterrado Que está escondido Aquilo que nós já Nem mesmo nós Nem mesmo nós queremos lembrar Nós escondemos debaixo das camadas Lá dos tapetes da nossa vida E Jesus vem Ele foi na ferida Ele foi no íntimo E depois disso Ele olhou pra Deus Ele fez uma oração Porque a fonte de poder Era Deus Ele era Deus Feito carne Ali A Bíblia diz que naquele momento Ele Jesus Olhou pra Deus E intercedeu E quando ele intercedeu Ele falou Deus Que está havendo a situação desse homem E ele se compadeceu de uma forma tal Daquela situação É só você olhar o texto Eu estou lendo em Marcos O capítulo 7 Do 31 ao 37 Eu botei 36 em Mas eu devo ler até o 37 A Bíblia diz que ele suspirou Profundamente Ele não apenas suspirou Ele suspirou Profundamente Quando ele intercedeu Quando eu li isso Outro dia Eu fiquei muito tocada Eu estava passando um momento difícil Eu estava muito preocupado com algo Alguém tinha também me magoado Quando eu li isso Eu falei Jesus Tu estás aqui do meu lado agora E a tua mão está Sobre a minha ferida A ferida física que eu possa ter Mas a ferida íntima Tu vês Ele pegou a saliva e tocou Tu vês E tu és o meu intercessor Perante o Pai Tu estás do meu lado Tu estás suspirando Não apenas suspirando Mas suspirando Profundamente comigo Foi o que ele fez com esse homem Um homem que ele não conhecia Não era amigo dele Era um pobre coitado Um desvalido Um para daquela sociedade Não podia trabalhar Ninguém queria Ele vivia como um mendigo E Jesus Suspirando Profundamente Virou para o homem E enfim Proferiu a primeira palavra Atenta para isso Gente A gente acha Deus Tão silencioso Às vezes Você acha? Você acha, Leia? Cadê a Leia? Está ali atrás da câmera Deus é silencioso A gente se sente isso Recentemente Pegou aqui no Voz Mulher Uma jovem missionária Carol E ela pegou sobre A importância De nós sabermos esperar O tempo de Deus A gente pede De ter paciência Porque parece que tem hora Que a gente Pede, pede Fala, apresenta E parece que não tem resposta Deus fica em silêncio Gente Até agora Nesse milagre Jesus não falou nada Quando tem silêncio Não quer dizer que ele Não está trabalhando não Olha o que ele já fez O último passo Apenas ele falou Até agora Ele estava trabalhando Mas ó Ele pegou o homem Levou o homem à parte Ele deve ter sorrido Para ele A Bíblia diz que ele tocou Que ele foi no íntimo Ele olhou para o pai Dentro do coração dele Ele suspirou Profundamente E finalmente Ele proferiu a palavra Ele ordenou Ele disse Efatá Que é uma palavra em aramaico Que era a língua Falada Naquele tempo Onde Jesus estava Que significa Abre-se Abre-se os ouvidos Abre-se a boca Seja curado Seja liberto E imediatamente O homem Ouviu E começou a falar Perfeitamente Como é que ele ia falar Perfeitamente? Milagre Mas Jesus só falou Uma palavra Basta Uma palavra dele Se você não está ouvindo Muita coisa Calma Não quer dizer Que ele não está trabalhando não Ele está Eu acho muito importante frisar Algo que eu vejo Nesse Nesse Milagre Que Jesus operou Que Jesus Intercedeu ao pai E hoje Nós temos que lembrar disso Há um texto Escrito em 1 Timóteo Capítulo 2 Na verdade Dois versos 1 Timóteo 2 5 e 6 Que dizem assim Há um só Deus E também Um só mediador Entre Deus E os homens O homem Cristo Jesus Esse que se fez carne Esse que operou Esse milagre Esse que suspirou Esse que tomou a parte E mostrou pra gente Que tipo de relacionamento Que Deus quer ter conosco A Bíblia diz Que há um só Deus Mas que também Há um só mediador Entre nós e Deus E o nome dele É Jesus Cristo Que entregou a si mesmo Como resgate Por todos nós Este foi o testemunho Dado Em seu próprio tempo Hoje Há muitos intermediadores Há muitos intermediadores Há muita espiritualidade Há muita religiosidade E pessoas E pessoas em vez de ter um relacionamento Aquilo que a Bíblia diz A palavra de Deus Quando é a palavra Não a Rebeca Não a Rebeca Em 1 Timóteo 5 Capítulo 2 Versos 5 e 6 Ele diz Há um só Deus E um só mediador Entre Deus e os homens Uma amiga minha A Francisca Querida amiga Francisca 12 Está dizendo Rebeca Eu não sei o que eu faço Com uma vizinha minha Eu tenho falado tanto de Jesus Para ela Mas ela falou Eu não gosto da tua igreja não Francisca Porque eu não vejo Deus lá Eu tenho que ter uma estátua Eu tenho que ver Deus Eu não vejo Deus Aquele Deus de vocês Que eu não vejo A Bíblia diz que é um só Deus E ele é invisível Imortal Mas ele é real Não adore imagens Quando a Bíblia diz Que é um só mediador Não busque mediadores Que não Jesus Ah, mas eu venero Pode respeitar Mas não ore Para seres Para imagens Para estátuas Para ídolos Porque é um só mediador Entre Deus e os homens E ele quer intimidade Ele não quer que você vá Através de outro Ele quer que você Vinha direto com ele Porque é essa intimidade Que ele busca com você E ele virá Botando a mão direto Na ferida Botando a mão direto No teu íntimo Onde você precisa De libertação De cura De salvação Só ele pode perdoar pecados Foi Jesus que morreu na cruz Não foi outra pessoa Que morreu na cruz Por você Foi Jesus E você precisa dele Vamos orar Deus estamos na tua presença Para te agradecer Pelo teu grande amor Por nós Apesar da dureza Do nosso coração Apesar Senhor De nós às vezes Sermos tão indiferentes Ou tão desligados Distraídos Quando tu estás buscando A nossa atenção Senhor E hoje tu estás Nos ajudando A entender Que tu viestes Para ter um relacionamento Direto Íntimo Com cada um de nós Pai Nos perdoando Nos resgatando Curando Curando as nossas feridas Doenças físicas Curando as feridas Da nossa alma Pai Perdoando o nosso pecado Porque só tu Senhor Jesus Que deste a vida por nós Tens poder de fazer isso Ajuda-nos Pai A entender Abre-nos a visão De modo que te busquemos Diretamente Conforme a tua palavra Nos orienta Não buscando mediadores Não buscando Quem vá lá Fazendo oferendas Tendo que Não Pai Tu disseste Que nós vivemos Indireto a ti E nesse momento Pai Da mesma forma Que aquele homem Teve acesso Ele clamou Eu sei que pessoas Estão clamando E tu estás vindo Pai Com perdão Com cura Com libertação Olha para cada pedido Que foi aqui compartilhado A porta de emprego A benção na família A cura de um filho De uma filha A libertação A causa é impossível Senhor O diagnóstico Da doença incurável Senhor O filho A filho Pai A mãe Que está distante Que está acorrentado Por vícios Por drogas Por álcool Em nome de Jesus Liberta Pai Hoje Pai A nossa fé Está colocada em ti Nós olhamos para ti Somente Jesus E sabemos Que tu estás Do nosso lado Tocando Curando E salvando Pois é em nome de Jesus Que nós pedimos E nós agradecemos Amém Deus de Abraão Deus de Isaac É Deus de Ismael Ele não faz a sedição Isaque era desejado Ismael desprezado E era filho de Abraão Mas não nasceu de Sara Nasceu de Agar 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 A concubina Só serviu Para gerar Um dia Abraão Pegou água e vão E disse Vão embora Que não mais ficarão A mãe pegou O filho E no deserto Entrou Seguiu sua jornada Até que a água Acabou A mãe A mãe olhou Para o filho E disse Vamos morrer Agar se afastou Para a porta E dele não Vê Mas ele não morreu Ele não morreu O menino O menino orou E Deus o atendeu No meio do deserto O milagre aconteceu Uma ponte nasceu Deus de Isaac Deus de Jacó É o vento Que não deixa Ismael andar só Se alguém te afastou Só pra não te demorrer É nessa hora Que Deus ainda podia aparecer Deus de Abraão Deus de Isaac Deus de Jacó É pai de multidões É pai de quem está só Se alguém que tanto ama Desistiu de você O deserto é cenário Pra Deus aparecer Deus de Abraão Deus de Isaac É Deus de Ismael Ele não faz a seleção Isaac era desejar Ismael desprezar E era filho de Abraão Mas não nasceu de Sara Nasceu de Agar Agar a concubina Só serviu pra gerar Um dia Abraão Pegou água e pão E disse Vão embora Que não nasce carão A mãe pegou o filho E no deserto entrou Seguiu suas jornadas É que a água acabou A mãe olhou o filho de Deus A mãe olhou pro filho Vamos morrer A garcia Afastou Pra morte De ele não ver Mas ele não morreu Ele não morreu Ele não morreu O menino morou E Deus o atendeu No meio do deserto Um milagre aconteceu Uma fonte nasceu Deus de Abraão Deus de Jacó É o mesmo que não deixa Ismael andar só Se alguém cria a paixão Só pra não te ver morrer É nessa hora que Deus Pai tá por te aparecer Deus de Abraão Deus de Isaac Deus de Jacó É pai de multidões É pai de quem está só Se alguém que tanto ama Desistiu de você O deserto é cenário Pra Deus aparecer Deus de Abraão Deus de Isaac Deus de Jacó É o mesmo que não deixa Ismael andar só Se alguém cria a paixão Só pra não te ver morrer É nessa hora que Deus Pai tá por te aparecer Deus de Abraão Deus de Jacó É pai de multidões É pai de quem está só Se alguém que tanto ama Desistiu de você O deserto é cenário Pra Deus aparecer Oh Glória Sabe que a Boas Novas FM Toca direto Segunda-feira Oh Glória a Deus E você pode acompanhar Eu digo isso assim É errado eu dizer até Mas existe um aplicativo da Boas Novas Se você ainda não tem Meu irmão Tá na hora né Tem pra Android Tem pra iOS Enfim Abaixa o aplicativo Nele você pode ver os programas da Boas Novas Pode mandar um vídeo de oração Pode interagir com a gente E pode acompanhar Digamos assim Além dos programas O Ao Vivo da Boas Novas Também as rádios E o legal da rádio Boas Novas É que ela toca todo mundo Porque ela assim Ela não é de um só Então ela toca todos os cantores É top O teu CD minha linda Ai meu Deus Essa compositora Cantor e compositora O outro que você cantou Essa é a do Anisson Mas o outro é a do Anisson Você acompanha bastante né Glória a Deus 90% das canções que eu gravo São minhas Que o Senhor me dá E experiências tá pastora É Isso é que é lindo Isso é que é lindo Isso é que você sente Aquela É verdade É a mesma coisa É uma missão A abençoada É a Selma Araújo de Manaus Vai lá pro norte Se que ama Manaus Amo Mulherada de Manaus Te ama também É verdade Muito bom Deus te abençoe Leia Obrigada Deus te abençoe Deus te abençoe cada um de vocês Obrigada Conosso nesse período de hoje Que a paz e o amor de Deus Esteja sobre a nossa vida Essa semana E o nosso encontro Tá marcado A próxima Que a mais Eu tenho uma voz Mulher Até lá Na paz No teu nome Eu curei No teu nome Vida acessarei No teu nome Muitos filhos Como pródigo arrependido Devolvi as suas mãos Transformei noites Transformei noites sombrias Em alegres e doces manhãs Em teu nome transportei Das trevas Das trevas pro teu reino Multidões Quem estava em guerra Era eu Saqueando O inferno Com o meu louvor a Deus Enquanto eu adorava Enquanto eu adorava O inimigo Covardemente Acertou Um dos meus Quem estava em guerra Era eu Saqueando O inferno Com o meu louvor a Deus Enquanto eu adorava Enquanto eu adorava O inimigo Covardemente Acertou Um dos meus Mas eu não me dei Por vencido Não pensei Em ter de trégua Nem paz Não baixei A minha guarda Estava decidido Levantar bandeira Branca Jamais Não me rendo Não me cego Não me quedo Não desisto Continuando A ter visto Do meu rei Não é chorando Pelos cantos Mas é de cabeça erguida Que aguarda Providência De Deus Ai daquele Que tocava Os três de ungido Melhor seria Ele não ter nascido Agora Quem Eu quero Mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim E Amplified Amplify Amplify Em Amplify Temer Amplify 허 Amplify 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 Whiting Amplify journalist Demol T